Agora, Estados Unidos, comitê da Câmara do País que investiga invasão ao Capitólio decide intimar ex-presidente Donald Trump. Nosso correspondente, Tiago Américo, traz as últimas informações. Ele deve prestar depoimento? O que se espera por aí, Tiago? Olá, Tiago. Mais uma vez, bom dia para você e para toda a audiência da Jovem Pan. Aqui nos Estados Unidos, a repercussão continua em todos os canais, veículos de comunicação norte-americanos com a invasão ao Capitólio naquele fatídico dia 6 de janeiro de 2021. Agora, o comitê do Congresso, que está reunido, está há mais de um ano fazendo essa investigação e que ouviu mais de mil testemunhas, mais de mil pessoas que estavam naquele dia, querem intimar e já intimaram o ex-presidente norte-americano Donald Trump, que foi em suas redes sociais, ele que tem uma rede social para chamar de sua, e mostrou-se bastante irritado e irônico. Eu vou ler um trecho aqui dessa declaração do ex-presidente norte-americano, abre aspas, por que eles esperaram até os momentos finais da sua última reunião? Primeira pergunta. Outra, por que esse comitê é um fracasso total, que só serviu para dividir ainda mais o nosso país, que por sinal está indo muito mal? Uma chacota no mundo inteiro? Fecha aspas. Disse o ex-presidente norte-americano, que recentemente, em discursos, ele voltou a citar a invasão ao Capitólio de uma maneira positiva para a democracia aqui dos Estados Unidos. Pelo menos não é desta forma que os congressistas que estão neste comitê há um ano analisando a invasão ao Capitólio estão esperando nesta conversa, nessa intimação que foi feita, e na presença do ex-presidente Donald Trump. Foi uma eleição feita pelo comitê, sete votos entre os democratas do partido de Joe Biden, e mais dois votos de republicanos para que o ex-presidente seja e fosse, no caso, foi intimado a depor neste comitê. Outra informação que chama a atenção, a gente faz um resgate rapidamente sobre essa invasão ao Capitólio, que gerou cinco mortes, foram 700 pessoas presas, 140 policiais ficaram feridos, e muitos já estão sendo julgados aqui nos Estados Unidos, principalmente aqueles que têm uma atenção maior da imprensa norte-americana, que são os cabeças, os idealizadores dessa invasão ao Capitólio. Outra informação que foi divulgada é que a lei americana prevê que, caso um presidente, uma pessoa, não compareça a essa intimação do Congresso, ela pode ser presa de um mês a 12 meses de prisão aqui nos Estados Unidos. Então, a gente segue daqui acompanhando, e a expectativa da imprensa internacional e dos políticos dos Estados Unidos, se o ex-presidente Donald Trump vai comparecer a essa comissão que analisa há um ano e que fez mais de mil depoimentos, entrevistas de pessoas que estavam ali, testemunhas naquele fatídico dia, que colocou em xeque a democracia americana em mais de um século neste episódio. Volto com você, Thiago.